Galera, o Freeza chegou chegando no último capítulo do mangá de Dragon Ball Super, detonando com o Gareth, Eric e de quebra deixando o Goku e o Vegeta no chão com apenas um golpe. Mas o fato curioso é justamente esse, ter deixado o Goku e o Vegeta vivos. Porque a gente tá cansado de saber que o objetivo principal do Freeza, desde que ele voltou à vida no início de Dragon Ball Super, era o que? Era acabar, né? Era matar tanto o Goku quanto o Vegeta. E isso me faz pensar o seguinte, por quê? Por que o Freeza deixou o Goku e o Vegeta vivos? E principalmente, qual será o seu papel e verdadeiro objetivo em Dragon Ball Super, agora que ele é o mais poderoso? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já eleve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve, galera! Aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like, pra dar aquela moral, e não esquece de se inscrever no canal e também ativar as notificações, pra ficar por dentro de vídeo de notícias, análises, curiosidades e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. Ah, e se você quiser dar aquela moral extra, não esquece de compartilhar esse vídeo com os amigos que você sabe que gostam de Dragon Ball, assim como você, e também entre pra nosso grupo de membros, porque assim você incentiva, né, cada vez mais o canal a trazer vídeo de qualidade especialmente pra vocês. Agora chega de enrolação e vambora pro vídeo! Bom, galera, o Freeza chegou a destruir no geral no último capítulo de Dragon Ball Super. Falo isso porque ele matou tanto o Guess quanto o Eric com apenas um golpe. E também fez o mesmo com o Goku e o Vegeta, né, porque ele derrotou o Goku e o Vegeta e suas transformações máximas com apenas um golpe também. E isso faz a gente se perguntar o seguinte, por quê? Por que o Freeza deixou o Goku e o Vegeta vivos, né, quando ele poderia ter acabado com eles ali mesmo? Por que a gente sabe que desde que o Freeza é Freeza, ele sempre quis exterminar a raça dos Saiyajins? Ainda mais agora em Dragon Ball Super, né, depois de sofrer aquela humilhação pelo Goku e pelo Vegeta também. E o seu plano até pouco tempo, né, até Dragon Ball Super Broly, era exatamente esse. Ela exterminar tanto o Goku quanto o Vegeta. Tanto o Eric que ele conseguiu recrutar o Broly, o pai dele, pra lutar contra o Goku e o Vegeta. E depois, durante o filme, ele cogitou arrumar um parceiro de luta, um parceiro de combate, pra também combater Goku e o Vegeta. Mas nesse último capítulo do mangá, né, exatamente nesse último capítulo, quando ele teve essa oportunidade, né, que ele sempre almejou, sempre sonhou de acabar com os dois de uma só vez, ele não faz isso. Então a gente fica se perguntando, eu principalmente, fiquei me perguntando muito por que dele não querer fazer isso naquele momento. Mas ele chegou a falar nesse próprio capítulo, que tanto o Goku quanto o Vegeta, não era o objetivo dele naquele momento. É claro que naquele momento, ele poderia estar se referindo aos Ritas como seu objetivo principal. Mas pensando por outro lado, galera, ele já tinha exterminado com o Rita, ele tinha acabado com o Gas, tanto com o Gas, como com o Eric. Então, não tinha motivo algum, né, pra ele ter eles como objetivo ainda. Tanto é que ele chamou tanto a Maki quanto o Oil pra servirem ele. Então ele poderia muito bem, né, acabar com essa pendência que ele tinha com o Goku e o Vegeta. Mas mesmo assim, ele preferiu deixar os dois vivos. O que me faz pensar o seguinte, que ele tem um outro objetivo, né, além desse que ele cumpriu agora, nesse último capítulo do mangá. E na minha opinião, o objetivo do Frieza hoje, é o mesmo que ele teve lá no início do Torneio do Poder. Que era o quê? Que era ser o campeão do torneio, ficar se escondendo ali, fugindo de todo mundo. Ser o campeão, e no final ele fazer o pedido ao Super Shilong pra quê? Pra dominar todos os universos. Só que isso não foi possível naquela época, até porque o campeão foi o 17, então ele não teve essa oportunidade de fazer esse pedido. Então acabou passando de um sonho na cabeça do Frieza, esse lance de conquistar todos os universos. Mas agora que ele encontrou uma saia do tempo e suas viagens espaciais pra conquistar outros planetas, ele viu a oportunidade, ele viu que esse sonho pode sim virar realidade. Tanto é que ele treinou nela durante 10 anos, e na minha opinião ele não treinou tanto tempo assim, né, pra superar apenas Goku e Vegeta, e sim pra superar o seu maior empecilho, né, em conquistar todo o universo, que é o Bills. É porque pra conquistar todos os universos, primeiro ele tem que conquistar o universo 7. E o Bills, justamente o Bills, né, seria um empecilho muito grande pro Frieza fazer isso. Então pensando nisso, o Frieza fez o quê? Vou treinar o máximo que eu puder, né, então foi 10 anos que ele treinou, pra superar até os poderes de Bills. E galera, não confunda, não estou falando aqui que o Frieza superou o Bills. Longe disso, até porque a gente não sabe qual é a força total do Bills ainda que ele não usou, e também os dois não se enfrentaram, então dá pra gente ter esse parâmetro e nessa certeza. Mas que o Frieza treinou pra superar o Bills nessa sala do tempo, isso ele treinou. Mas também é claro que a gente deve lembrar que o Bills não é um ser insuperável, uma hora alguém vai superar o Bills, até porque, né, o Frieza, Goku, Vegeta, tem potencial pra isso. Então já que o Frieza treinou 10 anos, isso deixa uma pulguinha atrás da orelha pra saber se o Bills foi realmente superado. E eu sinceramente gostaria muito que isso acontecesse o mais rápido possível. Por quê? Porque devolveria pra Dragon Ball, né, e daria pra Dragon Ball Super uma sensação de perigo. Coisa que a gente não tem muito em Dragon Ball Super, até porque o Bills, o Whis, estão sempre ali, né, com Goku, com Vegeta. Por mais que eles falam que não vão se meter, eles acabam de certa forma se metendo. Tanto é que nesse último capítulo do mangá de Dragon Ball Super, ele salvou ali o Monaito. Então, ele, bem dizer, ele se meteu ali na história. Então eles falam que não se mete, mas acabam se metendo de uma forma ou de outra. E isso, querendo ou não, acaba tirando aquela sensação de perigo que a gente tem, né, relacionado aos Guerreiros E. Porque toda vez que surge uma ameaça, a gente sempre tem ali, junto com os Guerreiros E, o Whis e o Bills pra proteger eles, né, pra salvar eles, caso algo ruim aconteça. Mas mesmo que o Freezer não esteja tão poderoso ou mais poderoso que o Bills, ele pode muito bem dar o fim no Bills de uma outra maneira. Que é o quê? Que é acabando, que é matando o Supremo Senhor Kaiô. A gente sabe que se isso acontecer, o Bills também morre. Mas acredito eu, né, que o Freezer tá tão poderoso, mas tão poderoso, que sim, galera, ele pode tá competindo ali com o Bills em poder, ou está até mais poderoso que o próprio Bills. É claro que isso é apenas uma teoria minha, mas, galera, foram 10 anos de treinamento. E o Freezer, com aquele potencial todo que ele tem, ele pode muito bem ter superado o Bills. E pra mim, na minha opinião, né, isso seria totalmente coerente, porque o Freezer é o Freezer, né, galera. Mas mesmo assim, acredito eu que o Freezer não será o vilão da próxima saga, e que eles vão usar o Freezer da mesma forma que eles usaram o Vegeta lá em Namakuzei. Que era um personagem que agia em benefício próprio, coisa que o Freezer tá pensando em fazer agora, né, agia em benefício próprio pra conquistar todo o universo. Assim, pensou eu, mas ao mesmo tempo agia como um anti-herói, né, que ele acabava ajudando, de certa forma, os guerreiros E também. E antes que você fale... É, mas o Freezer é muito mal, ele é vilão, ele tem que ser vilão. Galera, Dragon Ball tem muito disso. Dragon Ball, desde o clássico, ele traz os vilões, né, os personagens que já foram vilões, pro lado dos guerreiros E. A gente viu isso com o Yantia, com o Kuririn, com o Tenshinhan... É, sim, o Kuririn também foi, tipo, de certa forma, um vilão, que ele quis enganar o Goku lá no treinamento com o Master Kame. Então ele tinha mais intenções com o Goku também. Aí tem o Tenshinhan, o próprio Piccolo, que era um vilãozaço, que só tinha maldade, tanto é que o Piccolo é a parte maldosa do Kameisama, então ele era só maldade. Então, tanto o Goku quanto o Gohan conseguiram converter toda essa maldade, achar uma bondade, né, dentro dessa maldade do Piccolo. E depois disso, teve o Vegeta, que era, pô, conquistador de planeta, era genocida, fazia bastante besteira, matou uma raça inteira ali de Namekuzendins. Lá em Namekuzendins, maldeia inteira, na verdade, Namekuzendins. Lá em Namekuzendins. Então, assim, você pensa dessa forma. Se eles, que eram vilãozaços, se tornaram guerreiros E, por que o Frieza não pode se tornar? Então, assim, pra mim, é a mesma pegada e faz total sentido e coerência, né, com o que já foi mostrado na obra. Mas é claro que se eles forem realmente fazer isso com o Frieza, né, usar o Frieza nessa pegada, no estilo Vegeta da Namekuzendins, eles terão que utilizar, né, terão que introduzir outros vilões mais fortes, ou tão fortes quanto o Frieza, onde ele terá que ajudar os guerreiros E, ou os guerreiros E terá que ajudar ele pra deter essa ameaça maior, que é esse vilão, esse possível vilão que possa aparecer no futuro de Dragon Ball Super. E assim como aconteceu com o Piccolo e com o Vegeta lá no passado, né, que eles foram ficando, foram lutando com os vilões que vieram depois e foram se acostumando aos poucos com a situação de lutar ao lado dos guerreiros E. E o que eu penso disso? Bom, na minha opinião, é uma boa sacada, até porque, né, galera, a gente já viu o Frieza como vilão no ano passado e não queria ver ele como vilão novamente, até porque fica enjoativo, né, toda hora o Frieza, as pessoas mesmo falam, ah, o Frieza de novo como vilão? Então, essa seria a solução, né, pra o Frieza permanecer no universo de Dragon Ball e que não fosse morto e que ficasse de uma certa forma, que não ficasse, né, de uma certa forma maçante. Então, a solução é essa, trazer o Frieza como um anti-herói, né, ele como um personagem que suja ele do nada pra resolver, assim como ele resolveu no último capítulo do mangá, e aos poucos ir colocando o Frieza ali mais como um aliado do que como uma ameaça. E eu particularmente gosto muito disso aí, até porque, né, galera, Dragon Ball Super estava precisando de um personagem desse, um personagem um pouco mais cruel, assim como o Vegeta era lá no passado. Depois que o Vegeta resolveu ficar bonzinho ali, né, mais em Dragon Ball Super, ele parou com isso. Mas, agora que temos o Frieza, né, ele pode perfeitamente fazer esse papel que o Vegeta fazia lá no passado em Dragon Ball Z. Mas é claro que essa é só a minha opinião. Agora eu quero saber a de vocês. O que vocês acham de tudo isso daí? Acha que o Frieza tem que ser um vilão ainda? Acha que o objetivo do Frieza é esse, querer acabar com o Bills pra conquistar todos os universos? Ou você acha que o Frieza vai se tornar, no futuro, um Dragon Ball Super, um guerreiro Z, assim como o Piccolo e o Vegeta? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar. Até o final desse vídeo, eu fico por aqui, e pra vocês o... Kamehameha! Kamehameha!